Uma noiva cheia de sonhos, que neles nunca havia imaginado que no pré-casamento teria um vestido trocado e furado, um pé luchado, uma caída da escada e fornecedores tão desleixados. Olá, pessoal! Tudo bem? Um ano depois, e eu tô aqui pra contar o porquê eu não casaria de novo. Lembrando que tudo que eu falar aqui tem única e exclusivamente a ver com a minha experiência e com tudo aquilo que eu passei, que eu chamava de sonho. Quando eu saí com o meu casamento, eu imaginei cada detalhe, porém, nesses detalhes não estavam um vestido trocado e um vestido furado. Vou começar falando sobre eles. Sim, eu tive um vestido trocado. Esse aqui é o vestido que eu escolhi a primeira vez que eu fui na loja comprar o vestido. Quando eu comecei a prova do vestido, esse aqui foi o vestido que eu comecei a provar. Eu comecei a sentir que algo não tava legal, que eu não tava gostando de alguma coisa, mas eu fiquei com medo de ser uma crise, de simplesmente não estar gostando do meu vestido porque eu tava na véspera e tal, e eu parei de olhar tanto pra ele pra não pegar aquele ranço, sabe? Até que eu fui comprar o brinco. Quando eu fui comprar o brinco do casamento, eu dei um zoom no vestido pra ver se ia combinar o brinco que eu tava escolhendo. Quando eu dei um zoom, eu falei, para tudo, que esse aqui não é o meu vestido. Para, 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 para! Para tudo aí! Minha mãe tava comigo na loja e falou, como assim, Gabriela? Eu falei, esse vestido não é meu, eu tenho certeza absoluta. Peguei a primeira foto com a segunda, comparei e realmente não era o vestido. Chegamos na loja, fomos lá pedir a troca, a princípio eles não queriam trocar, a gente ameaçou chamar a polícia, foi um fuzuê que vocês não fazem ideia. Mas, por fim, eles trocaram o vestido, estava com o meu vestido escolhido, ok, ok. Só que eu já estava há praticamente um mês do casamento. Então, meu vestido, que o certo de eu pegar era uma semana antes, eu já não conseguiria pegar. Eu teria que pegar na semana do meu casamento. Chegou a semana do meu casamento, eu fui retirar esse vestido. Na hora que eu fui retirar esse vestido, ele tava cheio de furinhos, era imperceptível. Mas a minha mãe falou assim, como ele tá com esses furinhos, eu quero que vocês assinem, que vocês estão entregando um vestido assim pra minha filha. Não, porque a gente não tira um vestido assim da loja, babá, babá, a gente vai arrumar. Moral da história, peguei o meu vestido um dia antes do meu casamento. Pra completar, uma semana antes do meu casamento, ou melhor, seis dias antes do meu casamento, porque eu casava numa sexta, eu estava no casamento da minha amiga, fui madrinha dela, e torci o meu pé. Sim, eu luxei meu pé dentro do casamento dela. Fui pro hospital, tal, meu pé tava luxado, mas não colocamos tala. Eu teria que recuperar sozinha, eu tinha cinco dias pra fazer essa recuperação. Eu tentei de tudo, gente. Eu fiz reiki, fiz gelo, fiz fisioterapia. Teve dia que eu fiz três sessões de fisioterapia num dia, enfiando o pé no gelo, tirando o pé no gelo. E eu sempre trabalhando o meu pensamento positivo de que ia dar tudo certo. Até que teve um dia que a gente foi no cartório assinar as papeladas. Quando eu cheguei no cartório, eu fiquei muito tempo com o pé pra baixo. Então eu tava só o pé pra cima, cuidando, 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 pé pra baixo. Quando eu saí do cartório, eu desabei a chorar, desesperadamente falei, não vai dar luz. Eu não vou conseguir entrar. O meu pé tá muito ruim, eu não estou aguentando de dor. E aí eu fui pra mais sessões de fisioterapia, já estava três dias do casamento, mais sessões, mais sessões, mais sessões. Um dia antes do casamento, fui buscar o vestido. Quando eu cheguei lá pra buscar o vestido, ele tava certo, né, oficialmente. Depois de furar tudo, fui buscar o vestido um dia antes, tudo certinho, tal. Na hora que eu tô descendo a escada, puta, porque eu tava bem puta indo buscar o vestido. Tava indo buscar o vestido, tipo, com ódio. Era um dia antes do meu casamento, não era isso que eu imaginei. Na hora que eu tô descendo a escada, eu caio da escada. Sim, meu pé luxado, depois de tudo isso com o vestido, eu caí da escada. Eu fiquei muito assustada na hora e falei, gente, não é possível, não é possível que aconteceu isso comigo. Será que eu me machuquei? Como será que tá meu pé? Eu tinha até medo de olhar pro meu pé. Só que, de fato, quando eu caí, como eu tava com o pé machucado, pra me proteger, eu fiz o quê? Torci o outro, porque aquele lá eu já tava luxado. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, não foi nada demais, foi só um tombo desses dois degraus, assim, na bundada. Porque eu acho que eu preferi deixar meu pé, tipo, geralmente você vai segurar com o pé. Eu não, eu levantei com medo de machucar meu pé e fui de bunda, dois andares. Aí foram lá, perguntaram se querem me ajudar, mas eu tava com tanto ódio da loja. Eu falei, não quero ajuda de ninguém. Tava puta. Quem me conheceu naquela época vai falar assim, Gabriela é estressada. Sim, eu era estressada. Mas, assim, quando eu desci, nessa mesma hora, eu recebi uma mensagem do meu celular. Era um dos meus fornecedores. Falando, Ai, Gabi, o que você tinha falado é que você precisava de mim no final do dia, né? Não no começo do dia. Mas não tinha isso, não era isso que eu havia acordado com a pessoa. Mas eu estava na fase de, tipo, eu estou perto do meu casamento, eu não vou estressar. E aí, eu recebi essa mensagem e eu falei assim, eu não vou me estressar mais, eu já estou estressada demais. E aí eu chorei desesperadamente. Liguei pra uma amiga minha e falei assim, amiga, eu preciso de você amanhã, você consegue me ajudar com isso, tal. Eu sei que você é minha convidada, mas eu preciso de você. Enfim, descartei essa pessoa que eu ia precisar da ajuda dela e tinha entendido errado. Eu não queria entrar numa confusão. Falei, ah, beleza, não precisa mais, já arranjei uma amiga. Moral da história, chegou no dia, tava minha amiga e a pessoa também foi. Whatever. Enfim, o importante é que tava lá e deu, aparentemente, tudo certo. Beleza. Fomos, dormi no hotel, acordei no dia do meu casamento. Que maravilhoso. Acordei com uma mensagem de um dos fornecedores falando que, um dos fornecedores, eu contatei uma pessoa específica que eu gostaria que ela fosse. E aí essa pessoa mandou uma mensagem e falou assim, sabe aquela pessoa X que você queria que fosse? Então não vai poder ir, tá com diploma de saúde, hoje não acordou bem, não vai poder ir no seu casamento. Eu tinha acabado de abrir meus olhos. Tinha acabado de passar por toda aquela experiência um dia antes. Eu não acreditei. Eu respirei fundo e falei, não é possível que eu estou passando por isso. Mas eu estava. É lamentável. Veja bem. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu não tô louco. Meu dia da noiva também, todas as minhas madrinhas passaram comigo e teve cabelo e maquiagem. Aí teve uma hora que eu falei assim, nossa, mas parece que as minhas madrinhas estão um pouco claras, branca demais. E aí, muito grosseiramente, as pessoas me responderam. Não, ela não tá branca. É impressão sua, não tem nada a ver o que você tá falando. E o cabelo da minha mãe, quando ela fez, minha mãe não gostou. E ela tinha falado, meu cabelo é fino, não sei se vai dar certo, tal, 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 tal. E aí a pessoa queria discutir comigo, que não era isso que minha mãe tinha falado. E eu falando, meu, meu olho encheu de lágrimas na hora que eu não acreditei que a pessoa tava discutindo comigo sobre aquilo. Tipo, sem um pingo de empatia. Sério, empatia é uma palavra que não existiu no dia da noiva. Eu já estava realmente estressada. Eu falo que o maior problema desse casamento foi que eu acho que eu perdi a mão de eu mesma. Teve um momento que parecia que eu não reconhecia mais quem era a Gabriela, porque eu nunca fui de ser muito estressada. E eu estava estresse dos pés à cabeça. Enfim, seguimos. Passou um tempo, eu recebi uma foto do meu buquê. Que eu falei pra pessoa que quer fazer o buquê, ó, assim que você fizer o meu buquê, me manda uma foto pra eu ver. Quando eu vi o meu buquê, eu falei assim, esse buquê está horrível. Eu não quero esse buquê, não foi isso que eu imaginei, não foi isso que eu escolhi. Eu mandei várias referências, não, que que está vermelho. Eu falei que eu não queria vermelho. Então eu deixei muito claro que eu queria as flores se fossem marsala, se fossem vermelho eu não queria. Enfim, maior rolo. E aí toda a decoração da festa inteira estava nessa cor. A moral da história é, graças a Deus, tudo foi resolvido. Trocaram todas as flores, o Lu estava lá já, né, então trocaram todas as flores pra flor que eu queria. No final foi tudo muito lindo, meu buquê deu certo, era a cor que eu queria do meu buquê. Mas eu passei por mais esse estresse a hora que eu estava lá, fazendo o meu lindo dia da noiva. Beleza, chegou a hora de pôr o vestido e ir pra festa, hora final. Agora não tem como dar nada de errado, todo o estresse já passou, já acabou, vamos. E eu bato a mão e falo, tô pronta. Só que antes disso, o meu vestido estava sem um botão. E eu tinha pedido pra todas as minhas madrinhas irem embora e pedir pro pessoal de cabelo e maquiagem me ajudar com o meu vestido. E elas falavam, ó, tá faltando um botão, tá faltando um botão. E eu falava, gente, não é possível, não é possível. Graças a Deus, duas das minhas madrinhas esqueceram o negócio no quarto e voltaram. Na hora que eu encontrei elas, eu falei, pelo amor de Deus, tá falando que tá faltando um botão. Elas abriram tudo de novo, tentaram fechar, tem até foto delas aqui me ajudando, tentando fechar. E falou, Gabi, realmente está faltando um botão, mas tá tudo bem. Não dá pra ver esse botão faltando, seu vestido está inteiramente fechado, pode ir que você tá linda. Ok, agora sim, oficialmente, tô pronta. Aí vocês estão achando que acabou por aí, né? Claro que não. Cheguei no casamento, no horário marcado, eu não queria me atrasar. E eu realmente, oficialmente, consegui não me atrasar. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim pra mim. Gabi, ainda está vazio. Tá muito trânsito em São Paulo, a galera não tá conseguindo chegar, você não vai conseguir entrar agora. Só que eu tenho ansiedade. E eu comecei o quê? Eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque eu queria entrar e aquilo começou a me consumir, começou a me consumir, eu queria chorar. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo dentro desse carro parada? Tipo, a pessoa mais importante que precisa estar aqui, que é o meu marido, ele tá. Por que eu tô dentro do carro? Por que eu tô fazendo isso? Aí vários ideais que passavam na minha cabeça foram por água abaixo. Tipo, eu não tô casando pelas pessoas, eu tô casando por ele, por que eu tô aqui esperando? E aí eu comecei a ter uma briga interna, comigo mesma, de tipo, pra quê? Pra que eu fiz isso? Eu só queria o meu marido, eu só queria casar, eu só quero ele. E ele tava lá. Enfim, passado tudo isso, acho que eu demorei uns 30 minutos pra entrar, entrei. Começou o casamento. Tudo que eu contei pra vocês até agora é sobre o pré-casamento. Mas na hora do casamento, teve coisas incríveis. Quando eu falo que eu vivi as seis horas mais felizes da minha vida, é porque eu vivi as seis horas mais felizes da minha vida. Começando pelo dia da noiva, ao lado das minhas madrinhas. Apesar de eu não estar no meu melhor momento de tranquilidade, e não ter conseguido aproveitar tanto esse momento ao lado delas, foi incrível ver todas lá, ensaiando a nossa dança. Uma ajudando a outra e me ajudando também. Depois, foi incrível eu ter conseguido realizar a tão sonhada homenagem pro meu pai. As minhas duas amigas mais antigas estavam lá, mostrando que não importava a distância que separava eu do meu pai. Sempre haveria um céu que nos uniria. Depois, veio oficialmente a minha entrada. Ninguém sabia com o que eu ia entrar. E todo mundo especulava muitas opções. Minha mãe, minha avó, meu vô. E não. Eu entrei sozinha. Ou melhor, ela não foi sozinha. Eu entrei com o meu pai, na minha mente e no meu coração. E apesar do pé machucado, eu estava lá, de salto, sozinha, porém acompanhada, indo encontrar o grande amor da minha vida. Quando eu achei que as minhas maiores emoções eram essas que eu contei pra vocês, não. Ainda tinha a entrada das alianças. Minha avó, meu vô e a Laura, minha filhada. Posso dizer pra vocês que esse foi o momento que eu mais sonhei e esperei. Ver meus três maiores amores entrando juntos, minha avó e meu vô, que são separados há anos, estavam ali, entrando de braços dados. Essa, sem dúvida, é uma cena que toda hora eu volto pra assistir. Eu vi meu vô chorar de emoção pela primeira vez na vida. Vi a minha voz serena e tranquila por estar ali, dividindo esse momento comigo. E a minha pequena entrando muito melhor do que todas as vezes que nós ensaiamos. De repente, eu olhei pra trás e percebi que as pessoas que nós mais amávamos estavam ali. Nós escolhemos cada um dos nossos convidados a dedo. E quando eu olhei, eu vi que estava todo mundo ali presente. Eu nem acredito que nós unimos as pessoas que mais amamos e consideramos em uma única noite. Que mágico. Os votos também deram certo. Era um pouco tenso, já que cada um tinha sua música. E o meu voto tinha continuidade de um pedaço da música escolhida. E claro que não acaba por aí. A gente foi pra festa e teve a dança. Eu sonhei e planejei cada detalhe dessa dança. Quando eu vejo como estava meu pé nesse dia, só me vem Deus pra explicar como eu consegui dançar daquele jeito. Vi meu marido, o Luiz, dançando funk. E com isso, me fez perceber o quanto ele mudou. Daquele menino que jamais dançaria nada, estava ali, diante dos meus olhos, com o seu tímido noivo, fazendo uma dança pra mim. Que homem, amigos. Que homem! Que sorte, não? Ah, pronto. Sem dúvidas, tudo isso fez com que o dia 8 do 11 de 2019 fosse o dia mais feliz da minha vida. Mas Gabi, por que que o dia mais feliz da sua vida, você fala que você não casaria de novo? É que pra mim, gente, meses de estresse não valeram pelas 6 horas de alegria, sabe por quê? Porque o que eu mais amei do meu casamento foi a simplicidade. E reparem só em tudo que eu disse que deu certo. Tudo está ligado à conexão com as pessoas que eu amo. E eu não precisava buscar algo perfeito, nem me cobrar tanto. Eu me perdi de eu mesma. Comecei a me importar com todos os detalhes, sendo que o que mais importava estava ali, diante de mim. Que eram as pessoas que eu amava. Então se você vai casar, vai na sua essência. E não esquece dela durante o percurso. Porque as dores e os traumas depois de tudo isso, serão apenas seus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho